Eu estou achando bem interessante participar desse evento, o CONACOM, estou gostando muito e acho bem interessante a questão de ter pessoas de vários tribunais de contas do Brasil inteiro e também pelo fato de ter pessoas de outras áreas, como o jornalista, pessoas do Ministério Público, são várias visões sobre o controle externo, estou achando isso bem enriquecedor. Legenda Adriana Zanotto